Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Gustavo Góes, sejam todos bem-vindos ao canal Falenops Mania. Hoje eu tô aqui, ó, numa flor de cultura. É um garden que tem próximo à minha casa, onde eu pego a maioria das minhas plantas, todas aquelas plantas que eu tenho no quintal e tudo mais. Olha as falenopses. Olha que lugar bonitinho que eles colocam as plantas. E aí eu sempre passo aqui pra pegar. Olha essa red lava, que coisa linda. Essas falenopses vermelhas, elas nascem vermelhas e depois elas vão ficando um pouquinho mais pro bordô, né? Isso é comum, normal. Olha essa, olha como o pink dessa aqui é bonito. Olha essa amarela. Aqui são plantas pra recuperar. Aí depois eu vou tentar conseguir um precinho mais barato dessas plantas que já estão passando, mas olha que linda que era essa. E as folhinhas ficam assim, ó, meio judiadinhas, mas a gente vai dando um jeito. Olha essas celógenes, como estão entorceradas, 45, mas aí eles fazem um precinho mais barato quando a gente pega elas pra recuperar, tipo assim, ó, tá vendo? Olha, tem uns dendobros aqui. Olha o anselho vulcano. Coisinha mais linda. Olha isso daqui, essa com a manara. Eu tô aqui com o Mikael e aí ele não me deixa gravar direito. Ele fica sempre andando e eu fico sempre voltando pra poder dar uma olhada. Olha, olha aqui, ó. Aqui são as minis. Essa aqui é a Cranberry Chacha. Bem bonitinha aqui também. Olha, tem outra aqui. Ela é muito perfilhada. Tá vendo que coisa linda? Pra cá, olha essa daqui. Tipo de Taizukuana, só que bem entalgadinha. Tá bem bonitinho, né? Olha essa Surf Song. Aquela lá que é semi-alba, que todo mundo gosta, tá vendo? Com o miolo bem vermelho. Então, é muito linda, né? As brancas que estão imensas aqui. E com a folha... Olha a Sogo Relax. Tá custando 40 reais o Sogo Relax. Acho que eu vou levar. Tá bem bonita. Abaixo tem umas também pra recuperar, ó. Ah, um pouquinho de agrapete. Algumas sapatinhas, ó. Algumas maxilares, ó. 60 reais. Aquela que cheira a coco. Bem bonita. Olha essa daqui. Tá passando um pouquinho a florada, mas, ó. Aqui tem umas catleias. Tem uma que já... Já está abrindo. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Ó. Tá abrindo uma floraçãozinha. Olha que linda. Talvez eu leve uma dessas. Olha essas aqui pra recuperar, ó. Mostra fazendo floraçãozinhas. Pra cá tem vários oncílios também de recuperação. Aqui, ó. Olha o tanto. Tem falo também. A gente vem e já dá um... Já leva umas plantas pra gente cuidar. Eu tava pensando de levar um dia um chafariz desse pra casa. Olha que lindo. Ia ficar bem lindo lá no meu jardim, né? Chafariz desse. Olha o tanto de bromélias. Olha o chafarizinho. Coisa linda no jardim. Uma braçávola. Eu tenho um dessa braçávola lá em casa. Algumas oncílios aqui. Uns denfau. Uns sítios ali no chão. Um denfau. Que meio que jogado. Mas tá brotando. Talvez eu leve. Tem umas falas ali bem... Ruinzinha aqui, ó. Vendo? Talvez eu leve pra me recuperar também. E a gente vai vendo... O que que a gente faz. Olha essa bacete pra covar. Que coisa bonita. Olha o tanto de samambaés que tem ali. Coisas pra não aumentar jardins. Simbidios. Vários denfau ali dentro. Tem mais uns sítios ali. Mas eu vim atrás mesmo. Que foi desse açougue. Relax. Aqui, ó. Olha que linda. Maravilhosa, né? Pra ali a gente vai ver... Coisas que não são ok. Eles aqui também vende os... O substrato. Vende... Os adubos. Deixa eu mostrar ali. E muitas outras coisas. Daqui a pouco, tá bom? Tá bom. Ó, chufre de viado, platicério, né? 50 reais. Eu achei que era uma planta mais cara. Roselhas. Aqui são as empatins. Empatins. Tipo uma florestinha, né? Do jeito que eu gosto. Lá em casa não tá mais assim por conta dos sapos no chão. E aí eu fico com medo, né? Mas assim, levantadinho, ficaria legal. É uma ideia pra... Pra colocar, né? Vou passar ali pra mostrar as suculentas que vocês gostam. Já comer essas suculentas, ó. Os arranjinhos, tá vendo? Olha que lindas. Se alguém ver alguma daqui... E quiser... Eu venho pegar envio pra vocês, tá? Ó. Crássula. Essa enroladinha. Colher de cobre. Agora essa coisa lentinha. Os vazinhos, dois reais. Olha, um monte aqui, ó. Essa aqui é três por dez. Olha que linda. Olha. Colher de Shrek. Olha o caco. Rabo de todo o troço que vocês quiserem. Macaco, gato, aranha, jumenta. O que vocês quiserem. Tem o rabo de tudo aqui, ó. Tá vendo? Rabo de todo animal que vocês quiserem tem aqui, ó. Olha, cactuzinhos. Os vazinhos ornamentando. Olha, coisinhas antigas. Tem uns cartárioquinhas dentro. Olha que linda. Por aí vai. Aqui é um cactário. Olha, saindo florzinhas. Ó. São bonitas, né? Uns cactos grandes, gigantescos. Olha esses aqui. Olha isso aí, o florado, ó. Olha que bonito. Olha. Vai ter essas ornamentações, ó. Eu gosto de vir aqui porque eu tiro bastante ideias pro meu próprio orquidário, né? De luminosidade, de enfeites. Eu vou trazendo tudo. Todas as ideias. Olha esse jeito de colocar o sombrite, ó. Você pode ter sombrite no seu quintal inteiro. Vai ficar assim, ó. Olha que lindo, que show. Você pode plantar orquídea por todo lado. Olha essa... Ah... Esparo de São Jorge, Varegata. Parece... Fala em novos, Varegata, né? Vários tipos de plantas aqui pra gente pôr no jardim. Ali as caixas de empate. Amo muito esse lugar, viu? Eu tenho muita planta daqui. Muita mesmo. Brot de Cristo. Olha que lindo. Olha uma visão geral. Pergolado, ó. Só um pergolado e um plástico. Acho que é uma lona difusora. Já fica bem bonito, né? Não precisa nem gastar tanto pra gente cultivar orquídeas. E é uma maravilha. Olha o burrico. 170. Coisa de ornamentação de jardins. Show isso aqui, né? Maravilha. Olha. Mais coisas com cactus. Gente. É... Aqui a parte de vasos Todo o tamanho que você precisar Defensivos Aqui tem a parte que eu mais venho Que é a parte dos adubos Olha, os adubos da Forte Tudo que vocês precisarem Vocês quiserem Vocês me avisem que eu envio pra vocês Muitos vasos de barro Os vasos de barro eu não posso enviar Tem muito É um pouco escurecido Muitos vasos Todos os tamanhos Os vasos que tem no meu jardim Moram daqui Gente, olha esses pretos Isso aqui ia combinar muito com a minha casa Olha que lindos Não amei esses três Tem até um lugar na escada Mas se eu colocar preto vai ficar muito Muito fechado de preto lá Olha, mais chafarizes Quanto que é esse? Setecentos e cinquenta Gente, não é caro não Olha Vou levar um pra minha casa Setecentos e cinquenta Vou fazer um vandário Olha Elas iam amar Olha Cestinhas Aqui tá meio escuro Tá gente Ó Cestinhas Potes Tudo que a gente precisa aí Pra ornamentar O jardim da gente Tem aqui Eu amo esse lugar Estou sempre aqui Hoje resolvi gravar pra vocês O que é meu filho? O Mica tá cansado de andar Mas nós estamos indo embora já Olha os patinhos Eu sempre imagino um monte Um monte de falenópsis Pendurada nessas plantas Vem cá Olha lá o Mica se escondendo nos vasos Vem pai, vem Vaza de toda cor Tamanhos que vocês Imaginarem aí Eu vou lá pegar a minha Sogo Relax Pra levar pra casa Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Curta, se inscreva Compartilhe Eu tô sempre aqui Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau